Para que serve a vitamina E? Quais são os benefícios dessa vitamina? Vamos ver então? A vitamina E, ela previne o envelhecimento precoce. A vitamina E é chamada vitamina da beleza. Ela é uma poderosa antioxidante. Ela melhora o sistema imunológico. Ela ajuda a melhorar a saúde da pele. Para a queda de cabelo, ela é excelente. Para a saúde capilar, para a queda de cabelo, ela fortalece o cabelo também, fortalece a unha. Então, para quem está com a unha fraca, quebradiça, queda de cabelo, cabelo fraco, vitamina E. Ela melhora também, auxilia na prevenção de doenças neurológicas. Olha só quantos benefícios tem a gente consegue com a vitamina E. Ela auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. Isso mesmo, ela ajuda a fortalecer o coração. Ela auxilia para combater a infertilidade. Ela melhora a resistência muscular. Olha só. Ajuda no tratamento de gordura para o fígado. E isso mesmo, para quem tem problema de fígado gordo, ela é ótima essa vitamina para auxiliar aí no tratamento da gordura no fígado. Ela auxilia na prevenção de cânceres e mal do Alzheimer. Então, é excelente também, principalmente câncer de pele. E assim como vários outros tipos de câncer, ela auxilia. Auxilia muito. E também para o mal do Alzheimer, mal do Ipaxon. Ela auxilia também para a saúde da próstata. Olha só a homenada. É ótimo, então, para a saúde da próstata. Ela ajuda a limpar os pulmões. Isso mesmo. Ela faz uma limpeza no pulmão. Então, para quem é fumante, a vitamina E é muito importante estar ingerindo. Para que ajuda a limpar aí o seu pulmão. Ajuda a equilibrar os níveis de colesterol. E ajuda também na prevenção de câncer de pele, como eu falei. Então, ela é excelente, essa vitamina. Ela é mastigável. Eu peguei aqui a minha para tomar, né? Então, ela é uma capsulazinha em forma de triângulo, mastigável. Ela é feita de mel, de castanha, de nozes. Excelente. Na alimentação, onde que a gente encontra a vitamina E? Então, a vitamina E, na alimentação, está nas castanhas, nos nozes, nos óleos vegetais, nas sementes, sementes de girassol, sementes de abóbora. Então, é nesses lugares que a gente encontra a vitamina E. Então, a gente não come o suficiente a quantidade necessária de vitamina E todos os dias, através da alimentação. Por isso, é de suma importância estar suplementando. A suplementação, ela vem para complementar, tá bom? E pode estar ingerindo de uma a duas. Quem está com muita queda de cabelo ou com unha quebradiça, o primeiro ou o segundo frasco pode estar ingerindo três por dias, mastigando três por dias ou duas. Pode tomar a qualquer horário. Qualquer horário do dia, de manhã, da noite, do meio-dia, horário de sua preferência. Qualquer dúvida, precisar de mais informação quanto a esse suplemento, quanto a qualquer outro produto, pode estar me chamando que a gente converse, tá bom? Grande abraço.